Bom pessoal, estamos aqui no Parque Arapuá para convidar você, eu e meu amigo Ivo, para essa grande vaquejada que vai ser agora no início de novembro, 350 mil reais em prêmio. Que danada isso, homem, para que essa premiação toda? É, na verdade, Nilson, isso era um propósito que a gente tinha já de fazer uma vaquejada com uma premiação assim, um valor bem considerável, né? Então, assim, isso foi um pensamento nosso que nós tivemos de fazer isso aí e chegou, acho que, o momento de a gente realizar esse evento, né? Para a gente poder trazer uma premiação, uma mega premiação aí para a vaqueirama aí que vem de todo o campo do Brasil participar desse evento. E aí, não quero deixar exatamente esse convite todo especial a todo o público em geral, forrozeiro, né? Que queiram realmente vir para o nosso evento, a vaquejada. Quero também deixar o convite especial aí a toda a vaqueirama de todo o Brasil, a toda a vaqueirama do Rio Grande do Norte a se fazer presente, né? Nossa vaquejada esse ano, a vaquejada essa que está trazendo essa premiação de 350 mil reais em prêmio incluindo três carros zero quilômetro, né? Que é uma boa, uma excelente premiação, né? E assim, também correr numa boiada excepcional, uma boiada 100% Mobral, uma boiada toda anelore escolhida aí a dedo, né? A gente faz a questão da gente separar esse gado, deixar o gado em ordem para você. E esse ano, graças a Deus, um ano que realmente foi muito inverno, muita chuva, muito pasto, muita água, né? Então esse ano, tenho certeza que vai ser um ano ímpar no evento vaquejada do Parque Arapuá. Então, você é nosso convidado especial e aqui no Parque Arapuá quem brilha é você. Vamos falar do show, Márcio. Tem raiz saia rodada e quem mais? Tem raiz saia rodada, tem o Luan estilizado e tem na pegada do Coyote, né? Que é uma grande sensação hoje no momento. São três grandes atrações para você fazer presente no dia 5 de novembro, aqui no Parque Arapuá, para você forrosar até o amanhecer o dia. Pedi de amigo, Márcio. Vai ter aquele trio pé de serra ali na casinha de Itaipa? Ali naquela casinha que a gente toma uma cachaça de vez em quando? Ali não pode deixar de acontecer, né? Já hoje mesmo estava conversando com os amigos e eles, e aí a Budega Véia vai acontecer? Com certeza, amigo. A Budega Véia já está toda prontinha para receber os cabos que gostam de degustar uma cachaçinha a Pitú, né? Pitú está sempre com a gente presente, para a gente fazer essa degustação, essa bela degustação de cachaça, com um trio de sanfoneirozinho aí, para a gente poder, o pessoal começar a dançar um forrozinho já, uma prévia da festa do sábado, né? Olha, se tu quiser me encontrar, eu estou lá na Budega Véia com o meu amigo Rio, tomando uma. Agora não deixa de vir, de trazer a família, de trazer seus animais, porque aqui, como ele disse, a vaquejada é sensacional, mas o brilho maior dela, quem faz, é você. A data? De 1 a 6 de novembro, aqui em Santo Antônio do Saldaonça, no Parque Arapuá. Não tem perigo, chegou na cidade, saiu um bocadinho no asfalto, entrou, está no parque, para você ajudar a gente a fazer dessa vaquejada uma festa inesquecível. E é claro, vamos mostrar essa vaquejada para todo o Brasil. Venha e traga a sua família para a grande vaquejada do Parque Arapuá, de 1 a 6 de novembro, com mais de 300 mil em prêmio, 350 mil, para ser mais exato, e três carrinhos zero quilômetro no meio dessa premiação todinha. Você é nosso convidado.